é mas em clima de natal ainda tô continuando a fazer essas irlanda agora mas uma ideia para o natal que essa que eu já adiantei eu fiz assim que eu vou tirar esse papai noel e tem mais acessórios aqui que eu comprei a variedade de idéia para fazer olha as fitas que linda que eu comprei gente muitas opções para enfeitar achei ela tão bonita essa renda aqui a fitinha essa vermelha para decorar as velas olha vou fazer mais coisas ainda linda essas rendinhas muito bonita tem várias opções para enfeitar os anjinhos também eu ia pintar ele de dourado ou prateado mas acho que vou deixar assim original mesmo aí eu vou ver que eu vou colocar aqui nessa irlanda estou fazendo as duas dois modelos aqui com papel crepom que até eu vi no vídeo da margaret ela deu idéia eu vou fazer porque ela me inspirou a margaret sempre me inspira a fazer as coisas e ela mostrou lá e eu não não tá igual que ela fez mas é com papel crepom né e assim ó esse papel crepom vermelho e verde a gente só coloca recorta pedacinhos né eu vou recortar aqui primeiro vou tirar esse papai noel que eu quero colocar outra coisa no lugar eu colei e não gostei eu vou colocar outra coisa ali vou ver o que vai ficar ficar mais interessante aqui na e é papelão gente atrás ó reciclagem dá para fazer legal ou eu coloco esse daqui para recortar aqui o papel olha só como é que fica várias opções né ou coloca esse arranjo assim atrás eu já segurei eu já segurei com a fita mesmo segurar no preguinho ó eu colo esse já fiz o lacinho as pedrinhas as bolinhas já coloquei ou até o anjinho né dá para colocar o anjinho mas eu acho que eu vou botar só isso aqui que eu gostei tem as flores também ó fazer arranjos com flores lindas as flores coraçãozinho essa flor eu comprei bastante coisa essa flor vermelha também fazer arranjo comprei cininhos olha olha o sinos coisa mais linda olha o sino amarelinho detalhezinho bem bonitinho e o sino o sino prata e o sino prata com azul detalhe azul bem lindo também e várias opções de feitar gente e agora que dúvida mesmo assim eu acho que vai ficar legal esse arranjo aqui eu vou colar esse que eu achei mais interessante aqui vai ficar legal vou achar aqui um local que seja melhor para fixar essa guirlanda aqui e aí e aí e aí e aí E aqui essa ideia do papel crepom é muito fácil, porque eu recortei com um prato, peguei um prato, risquei um prato grande no papelão, e depois um prato menor aqui ó, no papelão risquei e recortei os dois tamanhos do prato, e aí eu recortei assim ó, mais ou menos a medida de um dedo, um papel crepom aqui assim ó, só ir recortando ele assim como vem ó, só assim, o vermelho também, vou pegar ali o vermelho, daí o vermelho é a mesma coisa, recorta mais ou menos um dedo, nem tira o papel aqui ó, só cortar assim ó, assim, aí como essa eu já colei, eu comecei outra aqui ó, daí a gente vai colando na direção que o papel vai indo né ó, vai assim intercalando várias cores, uma sim, uma não, atrás também eu já coloquei, essa aqui eu fiz só o papel redondo mesmo, eu fiz menor, só para ver como faz, aí aqui para esconder o papelão também, eu também vou colar ali do lado, aqui soltou então vou arrumar, aí eu colo aqui também, vou intercalar as cores, vou colocar no meio ó, daí eu colo sempre que a abertura que tá aberta lá para baixo, eu coloco no meio, daí ao contrário, assim para frente, esse é deitado e esse para frente, vou intercalando as cores aqui, a cola não derrete muito bem essa cola, tem diferença da cola, essa cola é mais amarelada, ela não, ela demora para derreter, a transparente que é melhor, vamos lá, vai intercalando as cores, se tiver caindo só a cola de novo, ó, tem que ir colando, a cola verde, a cola verde, E assim eu vou intercalando, ó. Até esconder esses ladinhos. Uma cor sim, uma cor não. Ó. É só ir colando na direção, assim. Depois colando o que tá solto. Continuar aqui. Sempre assim intercalando. Uma cor sim, uma cor não. Sempre colando o que tá solto. Como corta, ele fica aberto ali, né? A pontinha, ó. Já fica legalzinho, né? Que as viradinhas aí não aparecem tanto também. Fica bem fofinho. É só ir colando assim. Verde, que tá mais verde. Verde. Até chegar ali. Agora eu já colei tudo. Vou tirar os fiapinhos da cola. Ficou. Olha, fica assim. A gente tem que ir colando até ver que tem alguma pontinha solta. Faz o tamanho que quiser, né? Eu quis fazer assim, menor. E fiz aquela ali. Aquela ali tá pronta. Agora esse eu vou ver o que que eu vou colocar aqui de enfeite. Vou colocar um anjo no centro, também fica lindo, olha. Um anjinho só no centro. Ali penduradinho. Tem essas correntinhas aqui também. Pode fazer assim, volta. Ou só simplesmente fazer aqui. Colocar aqui junto com um lacinho aqui embaixo. Tem várias opções, né? Vou cortar um pedacinho pra abrir. E tá as duas cores. Coloca ali. Um anjinho. Talvez eu coloque os finos também aqui. Olha, aqui embaixo. Assim, assim, nem aqui. Só montar pra ver como é que fica melhor, né? Assim. Tem essas pedrinhas também. Essas bolinhas. Bem pequenininhas. Com glitter, olha. Bem pequenininha. Também. Aí, vou ver o que que eu vou botar aqui. Tem já esse laço aqui pronto também. De repente, eu coloque esse, que eu já fiz. Aí, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Coloco aqui. Dei a pedrinha. Só colocar aqui assim. As bolinhas. Assim. Acho que não. Muito grande esse laço. Acho que eu vou colocar o laço menorzinho. Esse laço aqui. É bom a gente ter bastante opção pra escolher, né? Como já comprei bastante, eu vou... Estou escolhendo qual é a melhor opção, porque fica mais bonitinho. Talvez esse lacinho menorzinho aqui. Junto com aquela outra. Vou ver que eu comecinho. Aqui. Assim. E agora. Tem mais aqui. Ah, ou esse aqui de novo, né, gente? Ou eu coloque só esse. Longe em cima. Também fica legal, né? Tem tantas opções que a gente fica com dúvida. Mas esse, eu acho que eu vou deixar com anjinho. Eu vou colar o anjinho ali, mas aí eu vou tirar essa cordinha aqui. Vou colar o anjinho aqui atrás. Ali. Olha. E talvez aqui o... Sim, não sei. Talvez aqui o cima. Muitas opções, né? Talvez assim. Aí, depois eu resolvo o que eu vou fazer. Aqui, eu coloquei só a fita. Deixa eu mostrar esse como eu fiz. Eu já vou mostrar como é que vai ficar ali na parede, na porta. Aí, esse eu só coloquei fita branca também. Ó, gente. Resolvi fazer isso aqui nesse. Vamos ver o que que vai dar. Acho que vai ficar legal. Tô colocando as pedrinhas. Aquela correntinha. Tô colocando aqui em volta. Fazer um charme aqui. Ó. Aí, fica assim. Agora, eu vou ver onde eu vou colocar essas guirlandas. Terminei. E esses foram os dois modelos com o mesmo material de crepom, né? Papel crepom. Só o que diferencia são os detalhes, né? A gente pode fazer como quiser. Essa, colocar na porta. Essa aqui dentro de casa. No ambiente. Então, essa é a ideia hoje do papel crepom. Inspiração da Margareth. Que deu pra mim. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar essa ideia pro Natal. Então, vamos lá.